Fala galera, aqui é o Boto com mais um vídeo de Last Day e já apareceu aqui uns itens aqui para me recolher aqui, beleza, level 19 aí, concluído rapaz, deixa eu ver as tarefas de hoje aqui ó, colete 40 fibra vegetal, visite a pedreira de calcário, abra 3 caixotes na delegacia para obter crachá de tenente. É, eu acredito que essa tradução aqui do último ficou estranho, talvez seja abrir 3 caixotes da delegacia dos crachá de tenente, porque a gente não abre o caixote e obtém, né, mas tá de boa, inclusive já tá até acabando aqui as tarefas, tá, dei mole aqui nessas tarefas aqui, né, mas beleza, a tarefa aqui tá de boa, e galera, a gente vai aqui para o acampamento, só para ver se vai rolar alguma coisa de novidade, né, Eu tô aqui com equipamentos normais, mas eu tô na moto ali com roupa militar e arma, se caso aparecer algum evento cabuloso, a gente já usa, tá, então se for novo, se inscreva, deixe seu like, lembrando galera, link na descrição do meu segundo canal, estou postando vídeo lá, se você não está acompanhando, acompanha lá, tá, vou postar lá, ver se eu posto todos os dias, então, dê uma força aí, link na descrição, dá uma olhada lá, se gostar, você se inscreva, tá, então vamos entrar aqui no acampamento, vamos ver se vai ter coisinha boa para nós aqui, Ahn, vamos ver aqui, ó, se vai falar alguma coisa aí, ahn, o pessoal já está vivo, se quer falar a mesma coisa de ontem, falou nada diferente, isso aqui não quer nada com nada, enfim, aí ó, aconteceu nada, né, beleza, ih, rapaz, tô com sede, hein, isso não é bom não, hein, e você, você vai fazer nada? Então aqui, não tem nada de especial para nós, aparecer aqui, você também, vocês também nada? Nada, né, então vamos embora aqui, ó, vamos embora, então vamos ver se vai aparecer nada saindo aqui, a gente vai completar algumas missões aí, hein, ah, evento do vendedor, rapaz, evento do vendedor, então vamos aqui, deixa eu ver aqui as missões que eu tenho para fazer, O da delegacia eu não fui lá ainda, depois eu vou lá, tá, fazer as paradas da delegacia, então a gente tem que matar uns camarada aqui, vamos para a florechinha vermelha, matar uns camarada aqui, é bom que a gente coleta essas 20, 40 fibras aqui, hein, opa, 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 o boot, o boot aqui, o boot aqui, ó, eu fiquei, eu estava olhando ali, volta a tela ali, ó, vai morrer, cara, ó, 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 que boot louco, nunca, primeira vez que eu vejo um boot, ó, aí é sacanagem, primeira vez que eu vejo um boot armado, Desse jeito, e com roupa militar aqui, e na hora que você mata, some tudo, isso é muita sacanagem, isso não tinha antes, tá, isso aqui começou agora, nessa atualização, é mais um, ah, não, pelo menos é boot, né, armado, vai, vai vir mais, vai vir mais, então simbora, 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 eu tô aqui com os facão modificado aqui, com aquela gosma louca que tem ali, né, que eu fiz aí num dos vídeos anteriores, né, e ele, ali no status, o dano dele é pequeno, tá, só que aqui o dano O dano dele tá, tá forte, aqui tá falando que, ó, falando que tem 30, né, mas não tem 30, né, naquela comparação que eu fiz lá, eu até falei que, ó, aí, tira 45, ó, e tira 45, ele tá realmente mais forte, então no vídeo anterior eu falei que a força não tava mudando, né, mas eu até deixei escrito lá que tinha ficado mais forte, né, ó, aí compensou, compensou pegar o zoinho pra fazer isso daqui, hein, de boa, de boa, de boa, Ah, vamos ver a massa de serra aqui, massa de serra aqui, ela tem 55, vamos ver quanto que tá o dano dela aqui, ó, opa, 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 ô lobinho, lobinho, 82, hein, cacetada, fi, tá arregaçando, hein, agora eu não lembro qual que é o dano dela, com as minhas modificações normais, hein, Hum, não sei se, eu não sei se eu mato isso daqui, se eu abro o loot ali, ó, tá, tá matando mesmo, fi, acho que mata geral, véi, vamos praticar, vamos praticar, vamos ver aqui, ó, outro aqui, ó, Era pra mim, eu não sei porque eu mudei pra massa de serra ali, ó, ó, caraca, não para, não, não para de vir, não, uma porrada ali com a mordida da escala, te mata o camarada, hein, Ah, deixa eu beber essa água aqui, ó, porque o bichinho tá com sede, o bichinho tá com sede, ei, bichão, 110 de dano, ó, caraca, fi, você tá louco, então aqui, parece que o dano tá dobrando naqueles zumbis lá que é infectado, né, Então, nos zumbis infectados, parece que o dano tá dobrando, nossa senhora, tá igual a minha língua drobando também, haha, tá louco, fi, então vamos aqui, ó, É, 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 cadê os infectadão? Dá os infectadão aí pra mim, os infectados normal, aqui, ó, ó, tá infectado? Esse aqui é o normal, né, esse aqui não vai dobrar o dano não, mas dá um dano mais alto, ó, que safado, ó, que safadeza, Vai lá, mata ele, hein, zumbi, ó, tá enchendo a vida, fi, ó, ó, e ó, acabou minha arma, caramba, mais de certo, parece que acabou mais rápido que o normal, ué, 60, né, que tal que tá 30, então tá o dobro do dano, que da hora, ah, 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 eu não queria pegar esses aqui, não, mas pega aí, senão vou ocupar ali, ó, caraca, então com os zumbis tá infectados, a arma tá sendo o dobro do dano, hein, top, Pizir demais, rapaz, cê tá é louco, cê tá é louco, ô, meu irmão, toma aqui, ó, ó, 60 de dano, ih, rapaz, deixa eu, ah, desse cartão lá pra cá, Corre, lobinho, né, então, nos zumbis infectados aumentou 100%, nos zumbis normal aumentou 50% de dano, né, de boa, de boa, de boa, vamos olhar pra cá, vamos olhar pra cá, Eu até fiz um vídeo aí, galera, mostrando aí o acampamento aí, pra você tá farmando o olho e tal, se você não viu, dá uma olhada aí, né, e eu tinha que farmar as fibras, hein, as fibras aqui, ah, Vai morrer, bichinho, vamos dar um espaço aqui, ó, me farmar isso daqui, ó, vou até dar um espaço aqui, se eu pegar a cenoura também, é, opa, Vou pegar a cenoura também, aí pegou a cenoura, vamos deixar ele pegar aqui, é, os itens aqui pra nós, ah, eu queria fazer isso daqui, mas tenho que dividir isso aqui, ó, aí, beleza, né, Eu preciso pegar 40 fibras, tá, então deixa ele pegar aí, né, e galera, lembrando aí, se você é inscrito, se inscreve, se você gosta, deixa, deixe seu like, Lembrando que link da descrição, tem um vídeo que eu não peguei aqui, ó, link da descrição, o meu segundo canal, tá, estão postando o jogo lá, estão postando o Call of Duty, lançamento sensacional aí de top, Então, espero sua presença lá, hein, vamos deixar ele pegar isso tudo aqui, ó, deixa eu ver o que mais tem de missão, é, 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 eu tenho que visitar essa predeira aqui, hein, antes desse horário, né, Cause danos nos bichinhos aqui, abre as caixas, craxá, depois a gente vai lá na delegada, ó, eu produzo alumínio, até agora não foi, será que é o estranho? Eu já produzi esse alumínio, né, parece que ontem tem um estranho aqui que tá bugado, velho, opa, ó o grandão aqui, ó o grandão aqui, cara, tem mais zumbis pra esse lado de cá? Caraca, eu não fui nesse, nessa área aqui não? Vai morrer, bichinho, achei que eu já tinha ido, vamos deixar ele continuar aqui, pegar essas, essas fibras aqui, ó, mais um ali, vai morrer também, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos aí no, no level, opa, no level 19, Deixa nos comentários, galera, qual o level que vocês estão, tá, se tá mais avançado, menos avançado aí, de boa, e tem muito, ó, tô quase conseguindo aqui, ó, essas roupas aqui, ó, quero muito esse capacete, esse daqui, ó, topzera demais, velho, então breve chegando aí, e rapaz, vai, será que vai dar 40 aqui? Se não der, a gente vai pro outro mapa, hein, se não der, a gente vai pro outro mapa, deixa ele pegar aqui, galera, estão ali, ó, 39, só mais um aqui, pra gente completar essa missão, a gente, ó, tem mais um aqui, isso deve ser boot, hein, dá uns boot, invadindo minha área aqui, velho, vem cá, bichinho, vai correr não, vai, 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 sacotelado nesse bicho aí, já era, aí ó, ruim que na hora que você bate nele, some um tanto de coisa dele, né, deixa eu ver, isso aqui pode vir trocar aqui, ó, tem que trocar mais alguma coisa, isso aqui pode vir pra cá, tá de boa, deixa eu ver se eu abri esse daqui, esse aqui eu não tinha aberto, hein, notei que isso aqui eu passei por aqui sem abrir, apesar que tá de boa, tá de boa, deixa isso aí mesmo, só falta mais uma fibra aqui, a gente vai lá galera, é, visitar, cadê aqui ó, pedreiro de calcário, hein, tarefa concluída, vamos fazer um xixizão e já vamos lá visitar ela, hein, então galera, vamos entrar aqui, vamos ver se vai dar a missão completada, opa, já estamos sendo recebidos aqui, agora o cutelo aqui tá, tá, tá zangado, hein, é, rapaz, deixa, eu vou deixar, é, essa pedra aqui, vou fazer umas ataduras aqui também, tá, beleza, fiz aqui igual pra pegar isso daí, me dá uma outra arma aqui, né, e deixa eu ver aqui se completou, se completou, completou, beleza, 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 então vou matar mais uns zumbizinhos aqui ó, vamos lá, vamos lá, né, e depois a gente vai lá na delegacia, né, então galera, esse aí é o modo tá de como dobrar o seu dano aí das armas, tá, essa aqui dá 17, né, então as armas aí que você modifica infectado contra os zumbis infectados vai dobrar de valor o dano, tá, se for contra os zumbis normais ele aumenta 50%, tá, pra quem não consegue, não conhece porcentagem, se meu dano tem 20, ele aumentou 50%, ele vai pra 30, né, que é somando a metade, se for pra 100%, é o dobro, né, se o dano é 20, ele vai pra 40, ó, modificação aqui, deixa aqui que depois a gente vai dar pro especialista, colocar no lugar da onde, no lugar dessa madeira aqui, beleza, então aqui ó, dano aí dobrado, topzera demais, hein, topzera demais, nossa senhora, aí você apelou, hein, aí você apelou, hein, ó, o outro aqui já veio junto, vai morrer também, só que parece que elas acabam mais rápido, rápido, tá, eu tô notando aqui que elas tão gastando mais rápido, inclusive já acabou todas aqui, inclusive já gastou todas, ó, vamos dar tira nesses bichos aí, ó, nem nem quero, ó, vamos dar tira nesse aí, já lobinho, já lobinho, lobão, o monaco aqui tem que matar muitos zumbis desse infectado ainda, beleza, deixa, deixa aí, vamos matar, ó, vai morrer, não sei o que quero matar não, não sei o que quero matar também, não, cadê aqui, ó, caraca, os verdinho aqui brotam uma facilidade, você tá louco, cadê aqui, ó, me dá você, cadê aqui, me dá mais aí, mais aí, mais aí que me dá os tiros, acaba com essa Glock aqui, eu tô esse Glock achando que ia ter um evento novo, acabou que não teve, hein, esse aqui, esse aqui não abri, vamos lá, Lutzinho, Lutzinho pra nós, vamos, 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 pô, peguei, deixa essa água, me dá essa antena, apesar que isso aqui, ó, pode voar a atadura pra cá pra liberar um espaço ali, ó, isso aqui eu já abri, isso aqui eu já abri também, né, já matei, cadê, acabou os zumbis, Carlos, ele tá ficando cansado, coitado, velho, tadinha dela, já foi, vamos aqui pra cima, aqui, ó, cadê os zumbis, cadê os zumbis, vem cá, seus zumbis, caraca, acabou os zumbis, vocês não, só tem verdinho nesse mapa aqui, eu quero os infectados aí, por favor, ó, sumiram, cadê, ó, vocês também, mais algum, mais algum, mais algum, mais algum, é, acho que fechou, hein, fechou, né, então eu vou lá na minha base guardar esses trem, que eu quero continuar matando esses camaradas, tá, galera, lembrando aí que na descrição do vídeo, nosso segundo canal, se você não está acompanhando a gente lá, nos acompanhe, nosso site também, na descrição do vídeo, loucura.com.br, eu achei mais zumbis aqui, vou-se embora, vou matar esses aqui, ó, e já era, vou pra cá, que depois eu vou me preparar pra ir lá pra delegacia, tá, então, muito obrigado a ter visto o vídeo, eu sou o Balto, te vejo no próximo!